3, 2, 1, prepara aí, vai lá Música Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoas de céu nublado Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantá-la no chão molhado O tempo passou depressa e a mocidade Chegou como chega a noite ao cair da tarde Veio morar na fazenda uma caboclinha Gracia, Isabela e Meiga e na flor da idade Parabéns, minha princesa! Parabéns, minha princesa!